Policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão de documentos em laboratórios clínicos em Goiânia e Aparecida, todos da mesma rede. A suspeita é de sonegação de impostos. A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia passou a encontrar dificuldades em obter dados a respeito do faturamento e também as contribuições fiscais do grupo investigado. Verificamos que também no município de Aparecida havia a mesma dificuldade em fornecimento de dados para o órgão fiscal daquele município, então foi obrigado que nós solicitássemos mandados de busca e apreensão ao Poder Judiciário, a fim de que propiciasse uma auditoria e um acesso pleno a esses dados. O esquema teria causado um prejuízo à Prefeitura de Goiânia de pelo menos 3 milhões de reais nos últimos 5 anos. Dinheiro que faz falta. São exatamente com esses recursos que os municípios, o Estado, a União, têm condições de garantir os serviços básicos de saúde, de segurança, de educação. A operação faz parte do programa Fisco em Ação. Empresas de várias áreas são investigadas. Estimamos que só na área de laboratórios, este ano, com o programa Fisco em Ação, esperamos recuperar pelo menos 20 milhões de reais. No total de todas as áreas, esperamos recuperar com Fisco em Ação, este ano de 2019, 130 milhões.